salve galerinha do youtube vamos continuar nosso sistema de animação para jogos né utilizando a caixinha do supermario como exemplo eu adicionei mais uns itens aqui né coloquei uma moeda então o tamanho da nossa janela mudou a gente não vai mais poder utilizar a propriedade h né tem que saber isso porque agora o tamanho da janela grandão a gente tem que pegar o tamanho do nosso quadradinho eu vou testar aqui pra pessoal ver como fica é isso aí ó o diferente né ficou maior a gente tem que pegar exatamente o tamanho de uma caixinha vou fazer isso pra gente poder utilizar o nosso tema em qualquer tipo de objeto o tamanho aqui é de 60 então é 60 por 60 né porque é um box e vão fazer um teste pra ver agora vai funcionar jóia jóia funcionando aí é um sistema antigo né bom agora a gente vai criar um objeto para poder fazer isso uma forma mais eficiente ok vamos criar nossa classe aqui o pessoal já está cansado de ver né vamos criar um nome para ela começa de maiúsculo chavinha ponto e vírgula eu vou criar dois atributos de tipo privado aqui dá para dizer que a gente nunca usou né vai ser o wx anterior e o delay fazer mais uma também que vai ser o timer que esses atributos só vão estar presentes aqui na nossa classe agora os atributos públicos que a maioria posições e tamanhos dos nossos objetos é a gente que é w x w y as posições x y a largura e a altura criar um atributo novo aqui que vai ser a direção da animação colocar aqui a dir criar aqui o nosso construtor letra maiúscula também é público w x w y posição x posição y e também eu vou colocar a direção da nossa animação né o adir aqui eu só vou repassar né timer começa com 0 x a gente vai mexer no valor então ele tem que voltar o que ele era nós vamos começar o w x anterior vai aqui o nosso delay começa com 0 é um atraso que a nossa animação ela começa rápida e vai diminuindo né então não é speed é delay aqui a direção anterior vai ser inicializada junto com a criação do objeto às vezes a pessoa quer decidir se vai para a esquerda ou para a direita logo no começo então a gente tem que por ali na inicialização esse é o objetivo do construtor né inicializar o objeto com os parâmetros certos nós vamos criar a funçãozinha que exibe a imagem o show né recebe o banco recebe o cerce da nossa imagem a fonte da nossa imagem uma está utilizando mas que de blitz para isso a gente coloca a fonte da imagem para onde ela vai que é o buffer né onde ela vai ser desenhada aqui a gente pode pôr os parâmetros normalmente w x w y x y w e h beleza é isso aí por enquanto ela só vai exibir a imagem vamos testar para ver se funciona vou salvar aqui como box tipo header como a gente fez no papelzinho passado né só já tá crack tem que compilar antes de começar a usar aqui a gente vai adicionar o nosso projeto eu vou mudar a velocidade aqui vou deixar com 50 para ficar um pouco mais rápido né tá muito lento vamos testar a joia a animação fica assim né eu não fiz só vendo a velocidade aqui bom agora eu vou criar um objeto de tipo box depois eu vou mudar esse nome porque ele anima qualquer coisa né então não é mais box por enquanto vamos deixar assim nosso ponteirinho vamos criar o nosso objeto vou chamar de box de minúsculo vai ser o primeiro quadrado 0 w x 0 w y colocar no mesmo lugar 200 por 200 e ao invés do e box agora a gente vai utilizar o valor fixo é porque vai servir para qualquer personagem tamanho dela é 60 por 60 e a gente não pode esquecer do último parâmetro é que a direção do nosso objeto pensando e com zero pode ser 0 ou 0 para a esquerda 1 para a direita de utilizar booleano como remover aqui essa variável e o sistema todo aqui embaixo não vai ser mais isso a gente já tem um objeto que já tem os recursos dentro dele quer ver tem não a gente vai fazer né primeiro vamos exibir ele é só escrever box que aponta para show ok vamos passar ali o buffer e o surf que a imagem a nossa imagem é o e box a imagem da caixinha vamos prestar para ver tá aí a nossa imagem agora é um objeto é bacana bom agora a gente tem que animar né a gente tem que fazer isso no nosso objeto vamos lá criar esse sisteminha e aqui é simples a gente já fez lá é só adaptar para o objeto vamos dar um nome para nossa função eu quero criar uma função separada que é para poder a gente chamar quando quiser se anima se quiser né se quiser parar também animação isso é bom fazer separado ele vai receber o delay que é o atraso vai receber o número de fênis a gente precisa saber quantos prêmios o nosso objeto vai ter que aqui vai ser o seguinte se caso de lei for menor que zero ela não tem mais de lei aí eu vou pedir para exibir a nossa imagem e começa com zero então ele vai fazer o que tá aqui e vai ser o seguinte se caso a direção for verdadeira ele tiver indo na direita né aí eu vou tá movimentando a nossa animação nosso timer menos menos caso não se não é direita e esquerda então o timer vai ser mais mais simples assim beleza ele vai animar para a esquerda ou para a direita não é só isso né aquele começa com zero então ele é esquerda tá mais mais esquerda direita sempre confunde qualquer coisa só inverter beleza caso dele não seja menor ou igual a zero a gente vai estar diminuindo de lei de lei menos menos ele vai estar contando né até voltar para o zero beleza já já o timer tá pronto aqui aqui a gente vai fazer animação se caso o nosso timer por maior ou igual o número de frames né se eu tiver dois três fênis aí ele vai ficar contando até um até dois tanto que a gente tiver aí e se a direção for esquerda a exclamação lá né se isso acontecer o timer vai passar a ser zero ele chegou no máximo ele tem que voltar para o zero e caso a direção for direita eu vou verificar se o timer é menor que zero né se o timer for menor que zero e a posição por direita então nosso timer vai passar a ser o máximo ele vai ser igual ao número de frames só que a gente vai remover um né número de frames menos um ok o que o zero também conta agora a gente tem que passar isso para nossos frames né tem nada mais simples o w x é igual ao nosso timer vezes o w vezes o comprimento do objeto né da nossa caixinha ele vai estar pulando uma caixinha para outra e para outra depois volta para o zero para uma outra 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 e volta zero bacana vamos compilar aqui que a gente está dentro da classe peraí antes de executar eu vou executar aqui só para ver se não deu nada errado a animação tá ainda pronto porque eu não chamei a função né agora a gente pode chamar quando quiser e para o objeto que a gente quiser box que aponta para anima a gente envia a velocidade no caso que eu vou colocar cinco e o número de frames só tem três né colocar aqui na verdade a gente tem quatro mas o último é só para teste testar para ver já está funcionando a nossa animação aí ó a velocidade normal porque eu diminuir o timer lá a caninha simples se eu colocar o zero que é o máximo ele vai bem rápido e vou colocar 10 aqui e vai bem devagarinho é isso aí como eu não tenho o que fazer vou colocar aqui sem a cana está trocando aí eu vou colocar mil aqui tô brincando mil é muito vou colocar o frame f que a gente tem né que a caixinha amarela jóia jóia mostrando que a gente pode colocar quantos frames quiser ok os prêmios que estão na nossa foto daqui né você quer colocar mais caixinhas para lá azul verde com um texto escreve uma mensagem eu posso fazer o que quiser aqui beleza bom eu esqueci de inverter se eu colocar o número um a animação vai inverter e vamos testar para ver e isso aí é a jóia bem simples né e como essa é uma variável pública eu posso inverter ela de qualquer direção ou em qualquer lugar do código eu vou criar mais uma cópia aqui a gente pode fazer um vetor que eu fiz né os botões lá mas eu vou fazer só mais uma peça é só já entendeu aí vou colocar uma na frente da outra vou chamar de box 2 e aqui eu vou copiar tudo é a chamada da função anima e a chamada da função show vou colocar o número 2 aqui vamos testar aqui vamos testar só é jóia então os dois andando aí sincronizados é bacana eu posso passar o parâmetro pra zero aqui é ou em qualquer lugar do código do que a nossa variável anima dia ela é pública então veio aqui box que aponta para o nosso anima dia a dia né eu passo ele pra zero que vai ficar estranho né não vai um lado para o pai para o outro e dá um nó no cérebro então vou fazer o seguinte vou passar os dois tanto do box 0 quanto do box 2 é isso aí ou sincronizados aí e a velocidade tira um dos fêmeos jóia cháia bacana bom agora a gente vai utilizar a nossa moeda né como exemplo aí que a gente pode utilizar para qualquer objeto vou criar mais um box aqui depois vou trocar o nome de box pra pra itens para objetos certo reposicionado aqui em 100 e a moeda ela tem um tamanho diferente ela de 50 posso trabalhar com objetos com tamanhos diferentes até um mestre alguma coisa bem grande vou inverter a direção de aqui passar para zero e a posição w y dele é diferente ó acho que é 50 ou 60 deixa eu dar uma olhada aqui 60 a gente tem que sincronizar a posição das moedas certinho na foto né bom vou copiar aqui deixa eu apagar essas direções e vou copiar aqui a chamada da função e a chamada da imagem ali a chamada da panima e a chamada do show tem que trocar o nome aqui né agora é coi está chovendo de novo passar o filme aqui para três e vamos fazer um teste agora a gente tem que ter dois objetos jóia jóia nossa moedinha aí funcionando também apesar que ela está um pouco torta né e eu tenho que apagar esse preto aqui como como eu faço isso é só pintar na cor rosa né não tem nada mais fácil escolher aqui a corzinha rosa preencher aqui com balde e vamos testar jóia jóia é isso aí agora é só multiplicar espalhar as moedas pelo jogo as caixinhas bacana é isso aí é uma forma de estar animando os nossos objetos beleza quem sabe a gente usa aí para fazer um jogo até a próxima e galera gostou dá um like valeu é isso aí